Me dá aí uma caneta e um guardanapo Que eu vou deixar a minha sugestão Só quero ajudar, não é reclamação Cê sabe que o cliente sempre tem razão Pra começar tem que ser 24 horas o atendimento E promoção pra quem tá ruim de sentimento Em caso de separação, consumizendo Ninguém merece um copo seco sofrendo de amor Nem preocupa com o dinheiro enquanto afogador Decreta nesse mar além motivos pra beber Quem vem comemorar tem que pagar pra quem veio sofrer Ninguém merece um copo seco